Fala galera! E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo da Just Racer E hoje estamos aqui novamente no Meg Space Esse lugar é muito top, velho curto demais esse lugar aqui porque é aqui que rola tudo, né velho? E hoje tá rolando a etapa do Super Drift Brasil agora são exatamente 3 horas da tarde, em breve vai começar tudo aqui e a etapa de hoje é especial, muito louca porque vai ser uma etapa noturna então vocês imaginam isso aqui à noite e a galera descer na montanha aí à noite, velho, que louco que vai ser Prepara porque hoje promete, é algo assim diferente, né? Principalmente porque a gente tá acostumado aqui com o Event Drift geralmente são todos durante o dia e essa etapa do SDB vem pra surpreender todo mundo pode preparar que o conteúdo hoje é pesado, é pesado, velho e não sei se vai dar pra ouvir direito porque a gente tá usando máscara e até uma das regiências aqui do Super Drift Brasil todo mundo tem que tá usando máscara tudo certinho pra cumprir todos os protocolos aí de segurança pra que o evento seja realizado, né? Então, vamos filmar tudo pra vocês aqui pra vocês acompanharem todo o Super Drift Brasil essa etapa de 2020 que vai ser muito especial, beleza? Já vai deixando o like aí no vídeo se inscreve no canal pra dar aquela força e bora que tem muito conteúdo muita coisa pra gente mostrar pra vocês aí galera, eu vou mostrar pra vocês aqui os boxes só que antes esse ano, velho, tem muito piloto novo porque como tá rolando outro campeonato aí acabou dividindo um pouco a galera mas o Super Drift Brasil aqui tem muito piloto novo que não competi ano, por exemplo, ano passado então eu vou mostrar um pouco dos carros que estão aqui e tentar apresentar pra vocês também de quais pilotos são e tal agora tem as bandeirinhas aqui ó pra facilitar a nossa vida, né? porque tem muito piloto novo como eu disse então bora mostrar aí aqui ó nesse primeiro box aqui vou chegar perto lá que a galera tá finalizando os últimos detalhes e tal mas aqui é o box do Predador tá finalizando ali e tal muito da hora o carrinho aqui no box do lado aqui já temos esse 370Z muito louco, velho olha isso que ajuda também, né? Rodolfo Cunha, o piloto aí olha o interior do carro, mano isso é louco bancão da Bride volante, Spar muito louco, velho as rodinhas douradas aí olha isso, velho sensacional aerozão muito louco, né? Zeto é clássico no Drift olha aí direto de Brasília aqui a gente tem uma E36 também muito da hora Gustavo Luiz o nome do piloto depenadaça, velho olha isso gaiola os bancão concha da Drift Master muito da hora pretona, velho roda preta a lanterna preta o carro todo preto tem uns fenders aqui também pra dar uma largada no carro muito legal aqui do lado um carro que eu achei muito louco, velho porque não é muito comum a gente ver E46 no Drift, né? esse cara aí trouxe esse E46 muito da hora vamos ver o nome dele aqui Luciano Chiratori não sei se é essa pronúncia certa mas olha aí, velho E46 muito doido até postei no stories desse carro inclusive quem não nos segue no Instagram segue lá Josh Underline Racer que eu posto muita coisa lá no Instagram tô aqui tô postando tudo ao vivo lá e tal quem já segue a gente lá pode curtir o evento todo ao vivo a gente posta muita coisa lá então segue a gente lá pra vocês não perderem nada e olha esse carro de frente velho largona muito louca louca demais passando aqui pros próximos blocos que já tem a galera que já vinha antes igual o Lúcio o Chevetin tradicional que a gente já tá acostumado a ver o Chevetin dele é sinistro muito louco aqui do lado temos o Chevetin do Guilherme esse carro também é bonito demais vou dar a volta aqui pra mostrar pra vocês rapidinho olha isso esse Chevetin todo alargadão com a pintura nardo interiorzão com os bancos da Spark sensacional muito doido mesmo aerofolio no estilo Ducktail um dos Chevetes mais bonitos que tem sem barco esse carro é maravilhoso aqui do lado temos mais uma E36 cupezinha essa aqui é do Matheus Sartor tá sempre inovando trazendo os carros novos ano passado ele correu de Silvia esse ano tá correndo com a E36 e olha esse carro aqui fala que não é sinistro muito louco olha bancão da Metal Horse volante Lott FT 550 o carro todo muito bem preparado pneuzinho ali na dianteira semi-sleak da hora demais muito louco parto pro próximo box aqui temos mais um carro muito louco velho esse aqui é do piloto parecido se eu não me engano esse carro aqui é uma mistura parece que é uma traseira de 240 ou 180 DSX e a frente de Silvia olha isso aqui negócio é fruto doido demais três não dá coisa feliz sem base mano aqui do Vinícius Trindade da hora também tem alguns carros aqui que eu não vou saber falar pra vocês qual que é um modelo específico qual carro que é porque velho esses carros japoneses é tudo maluco velho eu não entendo muita coisa não mas eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu souber eu vou falar então quem tiver alguma informação que for mais precisa se eu falar alguma coisa errada pode corrigir aí nos comentários sinta-se à vontade beleza vamos seguir aqui 328 turbona se eu não me engano é o para-choque de M3 carro muito louco tá na FT ali também tem nem muito o que falar não porque esses carros aqui seguem regulamento né então tem gaiola tem tudo questão de segurança aí os carros são bem parecidos aqui temos um 350z do André Bueno esse carro é muito da hora também isso aqui é algo que a galera tá começando a usar no drift da hora demais bancão da Spark aí sensacional FT500 muito doido aqui mais um 350z né 300z sempre marcando presença aí no drift esse aqui do Juan Reis muito da hora olha isso doido demais eu curto os carros de drift que não são tão preparadões que não tem uma carroceria tão preparada assim pra drift tipo esse carro aqui ele tem uma aparência bem comum e tal muito da hora aqui né velho prata da casa tamo torcendo demais aí pro Japa é o cara que tá representando o BH que sempre representa o BH aqui no drift né velho todas as etapas do SDB ele tá presente tá correndo e faz bonito demais com essa PM aqui essa E36 é sensacional aí patrocinada aí pela Daimon muito da hora Fisco Farma então galera aqui de BH dá muita moral e patrocina o Japa porque ele faz bonito e representa a gente aqui na cena do drift né mais uma E36 aqui essa aqui velho quatro portas se eu não me engano ah não tinha outra quatro portas lá da hora também essa aqui do Daniel D2 muito da hora aqui temos a BMW do Koch esse carro aqui é muito louco todas as etapas ele faz bonito demais esse carro aqui é sensacional muito louco agora eu vou partir para o último box para mostrar para vocês o restante dos carros seguindo aqui um carro novo que a gente não tinha visto ainda no SDB não me engano começou a correr esse ano um Skyline velho carro muito louco não me engano é um R33 olha isso tá a hora demais aqui do lado carro do Mayoka tá sempre aí no SDB também correndo muito doido esse carro dele e é forte é fraco não e aqui nós temos o Zeto do Diego Iga o cara que domina o SDB sempre faz bonito pelo menos na última vez que eu vi aqui ontem nas classificatórias ele estava em primeiro sempre faz tempo muito louco sempre faz uma pontuação legal tempo não muito da hora e aí vai no reto patrocinando os caras estão em todas velho o Pedrão tá em tudo mano não adianta dar uma moto né cabulosa mas é isso aí galera filmei um pouco aí dos boxes mostrei pra vocês cada carro que tava aqui vai ficar um vídeo mais longo depois vocês vão acompanhar a galera descendo mas é por um bom motivo né velho não tem como mostrar um evento desse aqui desse nível desse porte com essa estrutura esse tanto de carro aqui de uma forma rápida né então agora já que vocês já estão conhecendo os carros aí bora pro que importa que é o acelero galera tá aí treinando reconhecendo a pista a gente já conseguiu uma posição da hora aqui se liga como que vai ser aí ó você tá é doido velho que ó privilegiado né velho isso aqui é camarote né tá louco aí ó ó isso aqui que der pra filmar do treino daqui eu vou mostrar pra vocês pra vocês terem a visão também de como que é o drift daqui dentro da pista beleza tá só começando tem muita coisa ainda pra mostrar pra vocês ó 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, galera, como vocês podem ver, está começando a anoitecer. Agora são exatamente 18h30. Acabou de encerrar aqui o treino livre. Os pilotos vieram para os boxes. Agora, de 18h30 às 19h30. É um jantar ou um tempo para os pilotos trocarem ideia aí, poder comer, ficar mais de boa. Às 20h, vai rolar o briefing. Às 21h, vai abrir o evento aí para a galera poder assistir lá no Drive-In, na tela de cinema aqui do MagSpace. E às 22h, começam as batalhas, beleza? Não filmei muito ali do treino livre, porque a galera descendo ali, testando o carro, melhorando algumas coisas e tal. Simplesmente só testando mesmo, né? Então, não filmei muita coisa para não ficar um vídeo muito longo. E aí, nas batalhas, a gente filma tudo para vocês. Um pouquinho mais tarde agora, já até me equipei aqui. Começou a fazer frio aqui no Mag é 880, velho. Quando tem sol, é um sol para cada, mas quando começa a esfriar também, o bicho pega, viu? E agora, acabou de encerrar o briefing ali com os pilotos. A gente acompanhou para poder ver como que funcionava e tudo mais e prestar mais atenção aqui no evento em si. E agora, a galera já começou a chegar, o público, para assistir lá no telão. Depois eu vou dar uma passada lá e mostrar para vocês como que está lá a parte do drive-in. E agora, às 9h, os pilotos farão uma apresentação lá para a galera do drive-in. Então, vai ser legal demais. A gente vai mostrar para vocês também. Aí, galera, olha aqui como que está o drive-in. É um estacionamento gigante. Já está bem cheio, velho. Os pilotos estão passando na parte de trás do estacionamento para dar a volta, né? E a apresentação será aqui na frente, nessa parte cercada. Dá uma olhada no telão ali. Como nessa época de pandemia, o pessoal não estava podendo frequentar cinema e tudo mais. Teve essa moda aí dos drive-in, que é cinema a céu aberto dentro dos carros e tal. E o Mega também se adaptou a essa nova realidade, né? Instalou esse telão aqui. E é o maior telão da América Latina, se eu não me engano, ou do Brasil. Se eu não me engano, é da América Latina. Bem legal, estrutura muito top. E, velho, deixa o evento ainda mais legal, né? E, velho, deixa o evento coisa a ver. E, velho, deixa o objetivo. E, velho, deixa o seu! É isso aí. Vamos lá. 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 E galera, agora é uma batalha sinistra, hein? Diego Iga contra Japa. Estão ligados aí? A gente tá torcendo pelo Japa, né? Tá representando aqui BH. Vamos lá. Mas vai ser complicado, hein? Vamos lá. Vamos lá. Nossa, velho, tá colado, tá colado, tá colado, tá colado, né? Nossa, velho, né? Que pariu. Que pariu, tá colado. Que pariu. Que pariu. que pariu, né? Que pariu, né? Que pariu, né? Que pariu, né? Vamos esperar aí, né? Vamos esperar aí. Vamos esperar aí. Vai sair o resultado ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Finalizou aqui a segunda semifinal entre Peterson Lima e André Bueno. Quem passou, aparentemente, foi o Peterson Lima. Como eu falei, velho, é muito difícil a gente saber aqui. A gente vai meio que pelo rumo. O que a gente consegue ver ali no telão. Agora o Japa já tá posicionado ali. Então provavelmente é o Japa e o André Bueno que vão fazer a disputa de terceiro e quarto colocado. E depois vai pra grande final entre Diego Iga e Peterson Lima. Que pariu, velho! Que pariu! Que pariu, mano! Que pariu. Que pariu. Que pariu. Que pariu. Se tivesse como o Japa tinha entrado ali, velho. Você tá louco, mano. Sem base. Foi doida demais. Deu japa Ficou em terceiro Colocação muito boa Não tem nem o que falar Ainda mais da forma que foi aqui Todos os pilotos competindo Num nível muito alto Todo mundo brigando de igual pra igual E o japa representou demais Terceiro lugar mais do que merecido E todo mundo aqui vibrou Curti demais Todo mundo tava torcendo por ele E agora vamos finalmente Pra grande final Diego Iga Como não é surpresa pra ninguém O cara tá presente em todas as finais Contra Peterson Lima Eu acho que pode se dizer que é até uma grande surpresa Muita gente nem imaginava Que ele chegaria na final Muita gente apontava aí o Koch O próprio japa na final Mas aí o Peterson Lima foi eliminando a galera ali Um por um, um por um E finalmente chegou na final Então bora acompanhar aí Vai ser uma final muito louca Diego Iga no seu 350Z E Peterson Lima na sua E36 Bora ver que vai ser louca essa batalha aí também Aplausos Aplausos Finalizou aí as duas voltas, vamos ver quem foi o grande campeão da etapa de 2020, não da etapa da temporada, porque essa é uma etapa única que vai premiar a temporada inteira de 2020, eram oito etapas anteriormente, só que aí acabou vindo essa pandemia e tal, e para não passar em branco eles decidiram fazer essa etapa única para premiar o grande campeão de 2020. Agora, diferentemente das outras batalhas, o resultado final da final, quem foi o grande campeão, vai ser dado no pódio aqui embaixo, não vai ser passado no telão nem nada, então a gente está descendo aqui para o pódio para mostrar para vocês quem foi o grande campeão, e descobrir realmente quem levou a etapa de 2020, a temporada de 2020 do Super Drift Brasil. Aí galera, sem surpresa nenhuma, Diego Iga, campeão mais uma vez, ganhou de novo a etapa aqui no MagSpace, como sempre, e esse ano como foi a etapa única, grande campeão da temporada de 2020, né velho. Muito louco, Super Drift Brasil, esse ano aí uma etapa diferente, noturna, muito louca, e velho, cobertura completa, a gente mostrou cada batalha. Obrigado. 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 Obrigado.